Mais de 10 mil toneladas de arroz vão ser doadas pela Conab para os países africanos de Nígeri-Chade. A ação faz parte do Acordo de Ajuda Humanitária que prevê a doação de alimentos dos estoques públicos brasileiros para outros países. Nos próximos meses serão embarcadas mais de 90 mil toneladas de arroz para diversos países, especialmente africanos.